A proposta de emenda à Constituição 241 é defendida pelo governo federal como imprecedível para conter os gastos públicos. O Executivo alega que a educação e a saúde não perderão recursos como a PEC, já que haverá anualmente elevação do aporte para estes setores de acordo com a inflação. A CUT e outras entidades, no entanto, contestam a informação e nesta segunda-feira organizam manifestações contra o conjunto de medidas previstas pela PEC. Ela deve ser votada nesta semana, em segundo turno, pela Câmara dos Deputados. Representantes de diversas centrais sindicais se concentraram em frente à sede do CPER Sindicato. A manifestação é contra a proposta de emenda constitucional, a PEC 241, que congela os gastos do governo federal com saúde, educação, previdência e assistência social. A CUT afirma que se a proposta for aprovada, o governo federal não vai precisar mais investir os percentuais estipulados na Constituição, fixados em 18% para a educação e 13,2% para a saúde. Justamente a população mais desguarnecida que vai ficar com saúde precária que já está, já tem vários hospitais de vários estados brasileiros que não estão recebendo verbas do governo federal. A redução nos 20% também de vagas nas universidades mostra que esse governo não tem interesse nenhum, que filho de trabalhador vá para a universidade. Os manifestantes caminharam pelas ruas do centro da capital, distribuindo material informativo para a população e cantando palavras de ordem. O movimento também é contra as reformas propostas para o ensino médio. Estudantes que ocuparam escolas e institutos federais de educação também participaram. Segundo o CEPER Sindicato, a PEC 241 e a reforma retiram recursos da educação e precarizam o ensino. A caminhada encerrou com um ato em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. Aqui na Assembleia Legislativa, os professores protocolaram um pedido de impeachment contra o governador José Ives Sartori pelo parcelamento dos salários. Nós tivemos uma liminar proibindo o governo de parcelar salário ou atrasar no ano passado. Este ano, em 5 de setembro, foi julgado mérito no pleno do TJ, que confirmou e no final do mês o governo novamente parcela salário. Em nota, o governo do estado diz que a entrega do pedido de impeachment faz parte de uma radicalização política dos CEPERs. Também avalia a atitude como inconsistente, acrescentando que não contribui para solucionar a crise financeira. A nota encerra dizendo que o governo confia que a Assembleia Legislativa dará o devido encaminhamento à questão. As manifestações contra a PEC 241 prosseguem à tarde no campo central da URGS e encerram com um ato às 6h30 na Esquina Democrática.